Amém. Irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês dois textos e eu vou pedir bastante a sua colaboração e atenção porque hoje nós vamos navegar em várias histórias que estão conectadas com o propósito central. Eu queria então convidar você a abrir o seu texto sagrado aí no seu celular, tablet, sua Bíblia física, no texto de Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 4 e na sequência nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 1 a 16, tá bom? São muitos versos, 20 versos, mas é necessário para que a gente entenda aqui o que está por trás dessa história ou dessas histórias. Gênesis 12, 1 a 4, acompanhe por favor a leitura, diz assim Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandeceri o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Agora eu queria convidar você a ir ao Novo Testamento, no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1º. Evangelho de Mateus, capítulo 1º. É uma leitura curiosa porque é uma leitura de uma genealogia. E o evangelista Mateus inicia o livro dele, o evangelho dele, falando de uma sequência de famílias. E ele está querendo nos mostrar a genealogia de Jesus Cristo. Diz assim o texto. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Ezrom, Ezrom a Arão. Arão gerou Aminadabe, Aminadabe a Naasson. Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obede e Obede a Gessé. Gessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acais. Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés a Amon. Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoc. Sadoc a Akin. Akin a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. E Jacó gerou a José. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua Palavra. E quando, neste momento, nós a abrimos para meditarmos nela, a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor venha visitar os nossos corações. e venha trazer aos nossos corações o entendimento da Tua vontade e do quanto o Senhor nos ama. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, suprindo todas as nossas falhas, todas as nossas necessidades, toda a nossa incapacidade de entender, muitas vezes, a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, pois nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem estar pensando aqui, poxa, mas por que uma leitura tão longa, de uma genealogia tão longa? O fato é que as nossas histórias familiares, elas, às vezes, são bem difíceis, né? A gente não compreende, muitas vezes, a razão pela qual as nossas famílias atravessam certas situações. Muitos de nós experimentamos desajustes, incompatibilidades, preconceitos, frustrações, tristezas, tabus. Às vezes, as nossas famílias são marcadas por tragédias relacionais, tragédias emocionais, que deixam marcas profundas em nós. Mas eu não quero falar de coisa triste. Eu quero, hoje, trazer às nossas mentes uma perspectiva de esperança que nasce a partir desses dois textos que a gente leu. E eu queria, com vocês, examinar, ainda que de forma breve, a história de algumas famílias registradas nas Escrituras, para que a gente perceba que foi através de suas dificuldades, foi através de suas tragédias, que Deus costura nossas histórias familiares com um fio de ouro. E esse fio de ouro chama-se redenção. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para o texto, ou para esses dois textos, é como eles estão, de fato, conectados. Como esses dois textos se relacionam. E a resposta vem da própria Bíblia, porque existe um princípio de interpretação e exegese, que diz que a Bíblia explica a Bíblia. E é dela que a gente vai tirar a explicação para a pergunta como esses dois textos se ligam. Como a fala de Moisés, que escreveu Gênesis, conecta com a fala de Mateus, que escreveu o Evangelho. Irmãos, Deus fez um pacto com Abraão. Lemos isso no primeiro texto. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas sabemos que, no caso dele, sua mulher Sarai era estéreo. Nós sabemos que Isaac, o seu descendente, o filho da promessa, veio como resultado de um milagre. E isso, por si só, não é suficiente para entendermos, no texto de Abraão apenas, os propósitos de Deus. Porque esse texto isolado não nos ajuda na compreensão da promessa. Mas aí nós nos damos conta, ou nos deparamos com o relato do Evangelho. Mateus tem como propósito, no seu Evangelho, mostrar, no começo, que Jesus está ligado a Abraão. Que Jesus é descendente de Abraão. E o texto do Evangelho, então, começa a lançar uma luz sobre a promessa registrada, lá no texto de Gênesis, por Moisés, a respeito da vida de Abraão. E de como ele seria, pensam, na vida de muitas famílias. Só que é no texto, da carta de Paulo aos Gálatas, que nós vamos encontrar, de fato, a lente, para lermos o texto de Gênesis, o texto de Mateus, e compreendermos o todo. E aí Paulo escreve aos Gálatas, no terceiro capítulo, e diz o seguinte. Irmãos, Gálatas 3.15 Falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus, foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, o apóstolo Paulo faz a exegese da história. Ele faz a leitura dos dois textos e ele conclui que o descendente, que seria a fonte da bênção sobre todas as famílias, é o Cristo. É Jesus. Irmãos, nós precisamos entender e crer que Jesus Cristo, nascido de Maria, é essa promessa, é a resposta para todas as famílias da terra, pois é nele que todas as famílias serão benditas. Mas, olhem, o texto de Mateus, ele curiosamente menciona algumas mulheres. E eu vou ser sincero, quando eu li esse texto e comparo ele com o texto de Lucas, o texto de Lucas apresenta também uma genealogia, no capítulo 3, mas Lucas não menciona mulheres. E aí, aquilo me intrigou. Eu fiquei me perguntando, por que será que essas mulheres foram comentadas? E aí, eu queria examinar as histórias dessas mulheres, porque essas histórias são acompanhadas de rupturas, de desajustes e de dificuldades. E eu queria, então, brevemente, olhar para essas histórias, para que nós possamos entender que foi em meio a diversas tragédias que Deus costurou a sua bênção através de famílias. Porque, através de tragédia, muitas vezes, Deus costura a sua bênção sobre as nossas famílias, usando um fio de ouro, que é o fio da redenção. E no texto, se você voltar a ele e examinar, existe a menção a Tamar, a Raabe, a Ruth, a mulher de Urias, que é a Bate-seba, e a Maria, mãe de Jesus. São cinco mulheres, são quatro tragédias e uma só promessa. Cinco mulheres, quatro tragédias e uma só promessa. Por isso, eu queria propor para o tema dessa nossa reflexão, o seguinte texto. Deus costura nossas histórias familiares com o fio de ouro da redenção. Deus costura a história das nossas famílias com o fio de ouro da redenção. E a primeira mulher que o texto mostra, que é mencionada, é Tamar. Você vai encontrar essa história lá no Gênesis, no capítulo 38. E a gente lê no verso 3, que Judá, filho de Jacó, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Bom, Judá, filho de Jacó, ele havia se separado dos seus irmãos e foi morar numa outra região, lá na casa de um adulamita. E ali ele se casou com o Sua. E ao casar-se com o Sua, ele casou com uma mulher cananeia, que não era israelita. Ele teve três filhos, Er, Onã e Selá. Judá arranjou um casamento para o primogênito, o Er. E ele colocou ele e o fez casar com Tamar, que também era uma mulher cananeia. E Er era um homem mau, era um homem perverso. E Deus tirou a vida de Er, porque ele era um homem mau. E Judá, então, suscitou que o segundo, chamado Onã, assumisse Tamar para cumprir a lei do Levirato. A lei do Levirato é descrita em Deuteronômio 25, capítulo 5, você pode olhar depois, mas basicamente é o seguinte. Havia a preocupação para que se uma pessoa ficasse viúva, ela não ficasse desamparada. Então, o sucessor ou o sucessor daquela família, a sequência, o irmão daquele que havia morrido, deveria assumir a vida daquela mulher para cuidar dela, de modo que ela tivesse provisão e voltasse a ter descendentes. A preocupação é que acontecesse uma sequência da descendência, não se interrompesse uma descendência. E essa pessoa que ia casar e assumir aquela vida da viúva, aquela pessoa era chamada de resgatador. E essa ideia do resgatador, você encontra ela ao longo de várias histórias da Bíblia. Acontece que Onã não quis fazer o que o pai mandou. O pai mandou que ele assumisse Tamar. Onã assumiu, mas ele não permitiu que ela engravidasse. E, curiosamente, a Bíblia lista uma situação tão diferente, porque diz a Bíblia que Onã, quando tinha relações com Tamar, não deixava que seu esperma ficasse em Tamar. Ou seja, ele interrompia a relação. E isso era mal perante o Senhor, diz a Bíblia. E aquilo gerou uma situação. E aí, o que aconteceu? Judá prometeu o seu último filho Selá, só que ele era jovenzinho. E ele falou, Tamar, meu filho é muito jovem, vai embora para a casa do teu pai. Ele mandou Tamar embora, Tamar foi embora. Selá cresceu. Judá ficou viúvo. E, ao ficar viúvo, ele foi se consolar numa outra terra, terra de Tímina. Quando ele chegou nessa terra, Tamar ficou sabendo. E ficou sabendo que o filho dele já era grande. E que ele não havia cumprido a promessa. O que Tamar fez? Se vestiu de prostituta. E ela foi para a estrada onde ia passar, onde Judá ia passar. E Judá, havendo, a julgou por prostituta e quis se deitar com ela. Ela disse, eu vou me deitar com você, mas você me dá um penhor. Me dá o teu anel, o teu cordão e o teu cajado. Para que você depois me traga os cabritos que você me promete. E aí, a cena se desfecha, se finaliza com Tamar se deitando com Judá. Tamar engravida. E lá na frente, meses depois, Judá fica sabendo. Resolve, então, mandar apedrejar Tamar. Porque Tamar tinha desonrado o seu filho. Porque ela tinha se engravidado de outro homem. E Tamar, então, pega o penhor, pega o anel, o cordão e o bordão e o cajado. E diz, não, foi você que se deitou comigo. E eu fiz isso porque você não honrou a sua promessa. Portanto, a gente vê uma história muito estranha. Uma história, assim, diferente. Mas que, de alguma forma, Tamar resolveu o seu problema. Deu um jeito para resolver. Mas Deus, sendo soberano e misericordioso, e mesmo assim, diante de uma história tão esquisita e torta, Ele costurou a vida dessa família com o fio de ouro da redenção, fazendo a Pérez um protagonista da genealogia do Redentor. E o tataratatratatravô de Boaz, o resgatador, que mais adiante vai aparecer na história. Pois bem, essa é a história de Tamar. Uma história de uma relação estranha. Mas vem a segunda história, a história de Raab. Raab, irmãos, era uma prostituta da cidade de Jericó. E quando os israelitas desceram a Jericó, Josué mandou espias. E Raab foi aquela mulher que os acolheu para protegê-los. Porque Raab cria no Deus de Jericó. Raab, perdão, Raab cria no Deus de Abraão. Raab confessou diante dos espias, isso está registrado em Josué, que Deus é o único Deus acima dos céus e embaixo da terra. Ela fez essa profissão de fé. Isso está escrito lá em Josué 2, no verso 11. E o autor aos hebreus, lembra de Raab como sendo uma mulher de fé. O autor aos hebreus honra a memória de Raab, dizendo pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Meus irmãos, aprove a Deus, resgatar uma mulher prostituta e colocá-la na genealogia do Redentor. Salmão, o tatara-tatara neto de Pérez, filho de Tamar, se casou com Raab. Raab não tinha nada a ver com a linhagem. Raab era alguém estrangeira, que professou a fé. mas Salmão, que vinha de Pérez, casou-se com Raab. E dela nasceu Boaz. Quem era Boaz? Boaz era o resgatador, que nós vamos ver na história da terceira mulher, mais adiante. de uma situação de desespero por sua vida de prostituição, Deus, por conta da sua fé, da fé de Raab, a alça à condição da mãe de Boaz, sogra de Ruth e tatara-avó de Salomão, costurando a vida de sua família com o fio de ouro da redenção. Chegamos à terceira mulher, Ruth. Quem era Ruth? Ruth, uma mulher moabita. Quem eram os moabitas? Os moabitas eram os descendentes de Ló. Mas como eles surgiram? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Jó decidem que teriam descendência a partir do próprio pai. Porque não havia na terra homens que a quisessem possuir para dar a elas a descendência. Então, a Bíblia nos ensina lá no Gênesis 19 que aquelas duas moças embebedaram o seu próprio pai e se deitaram com ele numa relação incestuosa. e delas duas nasceram dois povos, os moabitas e os amonitas. A história de Ruth, que já tinha sobre si o ombro dessa história do incesto dos seus antepassados, porque ela era estrangeira, moabita, a história dela cruza com a história de Elimelec e Noemi, dois israelitas de Belém de Judá. Esses dois, Elimelec e Noemi, saíram da terra de Belém de Judá e foram para a região de Moab, porque havia fome na terra de Belém, na terra de Judá. Eles deixam Belém por causa da fome, se estabelecem lá e aí Elimelec morre. Noemi ficou viúva com dois filhos, Malon e Quilion. E aí ela então pega os seus dois filhos e faz com que eles se casem com duas mulheres moabitas, estrangeiras, Orpha e Ruth. Só que também os dois filhos, um pouco mais adiante, morreram. Então nós temos uma cena de uma família desestruturada com três mulheres viúvas. Noemi, diante daquela situação avançada em idade e consciente de que não tinha como suscitar de si mesmo um resgatador, porque não tinha mais como se casar e ter um filho que pudesse ter a idade de dar continuidade à sua descendência. Ela vira para as noras e fala assim, podem ir embora, voltem para a sua terra, voltem para a terra dos seus pais. Orpha aceitou, mas Ruth não aceitou. Ruth se recusou a voltar, a voltar para a sua terra e ela faz aquela declaração que a gente ouve nos casamentos, que a gente acha que é declaração de marido e mulher ou de noivo para noiva. Ela faz uma declaração para a própria sogra e ela diz assim, não, porque onde tu fores irei eu, onde tu pousares pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ruth, então, faz a sua profissão de fé na confissão do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. As duas voltam para Belém, Noemi nutria no coração uma expectativa de que alguém suscitasse o levirato sobre Ruth, para que de Ruth pudesse haver a sequência da sua descendência. e é interessante quando você lê a história de Ruth no livro de Ruth, é interessante porque você lê lá que casualmente Ruth foi colher espigas numa terra e essa terra pertencia a quem? A Boaz. Irmãos, aquele Boaz daquela família, daquela outra família, daquela outra família. a história de Ruth estrangeira se cruza com a história dos israelitas e de novo, Deus estabelece uma costura de redenção na família e o livro de Ruth registra lá no capítulo 2 o seguinte, então ela Ruth inclinando-se rosto em terra lhe disse disse a Boaz como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa a tua recompensa do Senhor Deus de Israel sobre cujas asas vieste buscar refúgio e assim meus irmãos mais uma vez de uma história de dificuldades e de sofrimentos Deus costura a história das famílias com o fio de ouro da redenção deste casal uma estrangeira moabita e um descendente de Judá nasce Obed pai de Gessé avô de Davi e aí chegamos a quarta mulher a quarta história a mulher que o texto fala mulher de Urias mas todos nós sabemos quando recorremos ao livro de 2 Samuel no capítulo 11 que Batseba era o nome dela e que a ocasião foi uma ocasião também muito estranha porque Davi em guerra mandou seus exércitos para fronte da batalha e ficou no palácio e do palácio estava lá ocioso não fazendo nada me lembrei daquela história de como é que é cabeça vazia a oficina do capeta desculpem a palavra mas Davi estava lá à toa e ele viu a mulher do outro do seu general se banhando e ele desejou aquela mulher mandou perguntar quem era disseram que era Batseba que era mulher de Urias mesmo assim Davi foi covarde mandou chamar aquela mulher e talvez a idela se não se deitasse com ele ele era o rei e ele se deita com aquela mulher aquela mulher fica grávida de Davi e aí começa uma situação nova torta de novo porque Davi com isso fala como que eu vou resolver vou ter que dar um jeitinho aqui para resolver essa situação o marido está na guerra a mulher engravidou e agora como é que vai ser então ele pega e manda chamar Urias da batalha pede para o seu principal general Joab vai lá e chama Urias para voltar para casa Urias voltou mas estava com a cabeça na guerra preocupado não foi para casa dormiu na porta do palácio aí Davi pensou falou não deu certo achei que o cara ia voltar para casa ia dormir com a mulher aí ele poderia dormir poderia então dizer que ela engravidou dele porque ele dormiu com ela mas ele não dormiu aí Davi tentou de novo fez uma festa um banquete chamou um monte de gente chamou Urias embebedou Urias falou Urias vai lá volta para sua casa Urias simplesmente não voltou e não viu Bate-seba e o que aconteceu voltou para a guerra e agora Davi de novo com um problema na mão uma mulher grávida dele de adultério de um general dele que estava na guerra o que ele resolveu tramou a morte de Urias mandou mensagem para Joab e falou coloca Urias no front para que ele seja ferido e para que ele morra Urias morreu e aí Davi então esperou o tempo Davi o vez de Bate-seba se casou com ela e teve o neném acontece que o que ele fez foi muito mal perante os olhos de Deus e Deus cobrou de Davi aquela sua atitude tirando o seu próprio filho aquela criança morreu Davi fez de tudo para aquela criança viver mas aquela criança morreu e o profeta Natan disse para Davi a razão pela qual ele ia passar por toda essa situação e aí meus irmãos eu pergunto como pode uma tragédia dessa se recuperar onde onde está o fio de ouro que dor é essa irrecuperável de perder um filho como uma mãe supera isso mas eu volto a dizer Deus costura a história de nossas famílias com um fio de ouro chamado redenção e ele tinha planos e segundo a Samuel no capítulo 12 verso 24 diz assim então Davi veio a Bate-seba que estava chorosa do filho morto consolou-a e se deitou com ela teve com ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou meus irmãos Deus concede ao casal um filho que veio a ser o grande rei Salomão o mais sábio de toda a terra e Salomão está na genealogia do Redentor quatro mulheres quatro tragédias a quinta mulher é marcada não por tragédia porque foi Maria e Maria então tem uma história maravilhosa porque ela foi escolhida por Deus para trazer o Salvador para ter o privilégio de ser a bem-aventurada a bendita entre as mulheres mas não foi pensem não foi uma experiência tranquila porque o próprio evangelista Mateus nos conta que ela e José estavam desposados e para que a gente entenda o costume de Israel quando havia o desposamento era como se fosse quase um casamento é uma transição do noivado e do casamento para tentar fazer um paralelo com a nossa cultura ocidental só que nesse momento de estarem desposados eles assinavam um contrato de casamento eles celebravam uma festa de casamento mas eles viviam um ano sob o mesmo teto sem nenhuma relação eles não podiam ter conjunção carnal eles não podiam dormir juntos então aquele casal que estava prometido um para o outro que estava compromissado um com o outro a mulher aparece grávida e a mulher aparece grávida sem o pai sem a pessoa porque ela fora engravidada pelo Espírito Santo e José então imaginem os irmãos o desespero daquele homem e o texto diz que ele em sonho foi visitado porque ele quis deixá-la em secreto mas Deus foi enviou um anjo e que trouxe a ele a explicação trouxe a ele o que havia de acontecer e aí ele aqueceu mas imaginem Maria uma jovenzinha adolescente grávida do Espírito Santo quem é o pai da criança quem engravidou você o pai da criança é José mas quem me engravidou foi o Espírito Santo meus irmãos Maria deve ter passado grandes apertos porque se fizessem alguma acusação de adultério ela seria apedrejada porque assim era a lei assim era o costume Maria passou uma grande aflição mas ela deu um grande testemunho de fé ela deu um grande testemunho de firmeza de confiança e Deus então consumou a sua promessa de redenção através da quinta mulher Maria e aí eu pergunto para você o que que isso tem a ver com a sua e com a minha vida hoje por que que eu procurei buscar insights nessas histórias dessas pessoas irmãos para nos mostrar que não importa a história de família que cada um de nós tem para contar porque nossas famílias são alvos da graça e da misericórdia de Deus e as nossas famílias serão benditas mesmo que com histórias difíceis mesmo com histórias de tragédia porque em primeiro lugar nós precisamos nos lembrar constantemente que Deus tem um pacto com as nossas famílias e esse pacto nasceu lá no Éden quando ele disse a serpente que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente chamado Proto Evangelho em Gênesis 3 15 Moisés está nos ensinando que Deus havia ali colocado a promessa do Redentor que se manifestou na sua na sua relação de aliança com todos os patriarcas desde Noé desde Noé você vai olhar na história bíblica cada um daqueles daqueles patriarcas que estiveram na linhagem Deus manifestou em suas vidas a sua promessa de continuidade apontando para a redenção apontando para o Messias em segundo lugar porque nós precisamos crer que Deus faz das nossas histórias das nossas lutas das nossas dificuldades um caminho para a redenção Deus prometeu bênçãos sobre a sua e sobre a minha casa prometeu que os nossos filhos são herança dele prometeu que ele mesmo nos deu diz salmo 127 verso 3 herança do senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão prometeu que seríamos bem-aventurados como famílias benditas lá no salmo 128 ele diz bem-aventurado aquele que teme ao senhor e ando nos seus caminhos o trabalho de tuas mãos comerás feliz será e tudo te irá bem tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera teus filhos como o rebento de olho da oliveira a roda da tua mesa eis como será abençoado o homem que teme ao senhor o senhor te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida veja os filhos de teus filhos pais sobre Israel mas aí alguém pode dizer assim Deus não me deu filhos mas meu irmão minha irmã isso não impede que você seja benção na vida de outros filhos que não são seus Deus capacita você a ser benção na vida de filhos espirituais na vida de filhos de pessoas amigas de pessoas próximas Deus capacita você a ser benção na vida dos filhos do coração que você eventualmente adotou porque Deus tem o coração na adoção nós fomos adotados em Cristo nós não pertencíamos a família nós fomos adotados pelo amor e pela morte de Cristo Deus é o senhor das nossas famílias irmãos e elas são alvo do amor de Deus e em terceiro e último lugar por que eu estou falando da história dessas famílias hoje porque todas as nossas histórias convergem para o Redentor que é Jesus Cristo porque Jesus é o nosso resgatador Jesus é o nosso Redentor ele veio cumprir o plano da redenção ele veio cumprir a promessa de Gênesis 3.15 que culmina com a sua morte de cruz e com sua ressurreição nada nem ninguém pode nos tirar dessa estrada redentiva ouçam o que eu estou dizendo nada nem ninguém pode nos tirar dessa estrada redentiva nada nem ninguém pode tirar as nossas famílias da costura do fio de ouro da redenção nada nem ninguém então se você hoje chora se preocupa com a sua família com a situação dos seus filhos seja qual for a situação que você esteja vivendo creia que nada nem ninguém pode afastar você da costura do ouro da redenção porque Deus tem nossas famílias como o seu alvo o alvo da sua misericórdia do seu cuidado do seu amor da sua redenção creia nisso creia nisso cada um no seu tempo cada um no seu tempo Deus trará para consumar o seu plano e cuidado sobre nossas famílias até que o último seja remido não solte desta crença não largue desta palavra Deus há de trabalhar o coração daqueles que são da sua família cada um no seu tempo e aí sim virá a consumação onde nós desfrutaremos do xalão eterno e da alegria perene meus irmãos não desanimem não desanimem diante de uma história familiar triste problemática porque Deus costura a história da sua família com o fio de ouro da redenção que Deus te abençoe que você possa levar isso para sua casa que você possa lembrar disso essa semana que quando vier aquele pensamento de puxa fulano está tão longe de Deus não, não, não mas ele faz parte da família que será redimida pelo Redentor Deus não abre mão de sua família creia nisso e siga adiante com coragem e com fé amém amém amém